Lembrei de quando a gente se pegava Você ficava toda assanhada E eu bem suavão, agora eu tô boladão É saudade da sua pegada E quando chegava a madrugada Você me esperava na calçada Cuida vem, vamos entrar que eu tô louco pra te amar Só cuidado pra não espalhar Essa bandida me jogou na cama Essa bandida disse que me ama A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu Essa bandida disse que me ama Essa bandida me jogou na cama A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu Você ficava toda assanhada E eu bem suavão, agora eu tô boladão A saudade da sua pegada E quando chegava a madrugada Você me esperava a madrugada Você me esperava na calçada Cuida vem, vamos entrar que eu tô louco pra te amar Só cuidado pra não espalhar Essa bandida me jogou na cama Essa bandida disse que me ama A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu Essa bandida disse que me ama Essa bandida me jogou na cama A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu A rapariga já me esqueceu E no final quem se lascou ou fui eu